Música Música Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. Com o grito da bachada, os guerreiros se incorporam, nadar do bebê bosto pra fora. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.